A teologia espiritual é a arte das artes. É uma fala. É um conhecimento como reconhecimento. É esquentar sempre de um modo novo a busca de sentidos para a vida. É a fala quente do amor, porque quem é enamorado é quente, tem o coração aquecido e compreende tudo com muito mais facilidade. A espiritualidade é um caminho de aperfeiçoamento, porque o espírito também não é algo vago. Ele precisa de aperfeiçoamento. A espiritualidade é princípio e nutrimento da vida. É absorver uma experiência extraordinária de Deus em todas as situações. É o cumprimento de um caminho de perfeição. A vida também aprende a seguir o ritmo do espírito. A espiritualidade nos recorda que temos um compromisso com o qualitativo e não com o quantitativo. É um compromisso com o divino. E nós nunca devemos perder a oportunidade de encontrarmos o sagrado, de encontrarmos o divino na existência. O compromisso com Deus é o tempo de cada cristão. Cada pessoa cristã é a revelação de Deus, do Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e o seu sonho do reino no mundo. A hora é agora. A espiritualidade nos recordarmos. 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 A espiritualidade nos recordarmos.